Tem mesmo, Maestro Júlio, Casa Grande, Ronaldo Fenômeno, Maestro, cadê a batuta, Maestro? Ficou lá, mas calma, é um time que sabe, sabe jogar, é organizado, e como disse o caso, a Elis e o Lozano, os caras da frente, a gente precisa ter uma atenção. Bom time, time forte, Galvão, time forte, 4, 2, 3, 1. E aí vamos às escalações. Muito bem, você vê aí que as pessoas já começam a marcar o ritmo, as câmeras vão mostrando todos os detalhes, então vamos começar a girar. Vamos começar a girar. A um, Tony Zoar dentro, rolou a bola. Vamos tentar identificar os jogadores logo no princípio. Aí as primeiras movimentações. cruzamento, bola para a área. Paso errado. Passou errado. Vou preparar pra gritar, agora, bate, bate que faz. Pois em cima dele ele arriscou. Perdesse a bola ali, óbito. Pegou mal. Essa não precisa nem lá não dizer. Bateu pro gol! É isso, cantei. A bola batida pra área. A bola tocada. O lançamento. Pode ser o lance agora, o torcedor sente isso. Armou cruzamento, jogou pra área. Bateu pro gol! Aí o cruzamento, a bola foi pra área. Bateu pro gol! O pé direito, a bola sumiu demais, ele se lamenta. Cê vê a expressão pra esquerda, não é? As coisas dele também. E a bola, pegou a bola bola. Tchau, trabalhava pro gol, desco. Todos nossos filhos. E a bola. Cê vê. Bateu pro gol. Não sinto. Não sinto. Não sinto. Não sinto. O tempo vai passando, vamos passando nos 15 minutos Espetacular Tem hora que eles entram tocando a bola, quer dizer, a bola parece que sobe É isso, cantei A bola batida pra área Vou preparar pra gritar Agora, bate, bate que faz Fez o reto Tentando cruzar Ele é perigoso Saiu do gol, goleiro, deu um soco na bola Se posicionou, faz agora Ah, riscou a bola, saiu a direita Ela passou Dois veteranos na marcação Olha só E pé direito, a bola sumiu demais, ele se lamenta Ela passou E os zagueiros que não são nada Íntimos da bola, do jeito que elas são, eles batem A bola batida pra área Saiu pra fazer E a bola, a bola, a bola, a bola, a bola, a bola Faz o corte, carrega, tenta puxar, tenta levar pra frente A jogada era bonita, era perfeita A jogada era bonita, era perfeita, cortou por... É porque ele ainda acabou fazendo o cruzamento Pra ele mesmo, né E hoje ele... Eu caio Porque ele é que é um homem É o único que fica ali naquela posição Pelo meio da área É, todos os outros voltam pra arrumar a jogada, né De qualquer maneira Bateu pra frente, tirou de lá E descochou O segundo deu um chutão pra cima Fez a inversão de jogo Tentando a jogada, errando o passo Bem pra direito, bateu a bola, desvio Por aquilo que a gente vê em campo, Júnior O resultado é justo O empate seria melhor Eu acho que a proposta de jogo Terminou sendo extremamente objetiva, né É, o claramente incomodado com essa marcação forte Tem o controle do jogo Tem a posse de bola Mas tem poucas chances criadas Agora haja coração, amigo E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não Agora haja coração, amigo E não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não Outra vez errou o pato Com tranquilidade, ele sai Se atrapalha um Ele arriscou, bateu pro gol É escanteio A bola batida pra área Vem embora na área Quem é que sobe Foi pra fora Uma escurada de cabeça Vai pra fora Apontou o centro de campo E terminou O jogo no primeiro tempo A gente vai dar uma paradinha Já 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 a gente volta na sequência Do nosso show do intervalo Futebol da Globo Aqui é emoção Itaú Apresenta Show do intervalo Show do intervalo Foi devagarinho Fez o gol no final No primeiro tempo Aí ganhando por 1 a 0 E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora ele subiu no tempo certo da bola, mas cabeceou por cima do gol, ela foi direto pra fora. Futebol na Globo, aqui é emoção. Vivo, use seu celular na troca por um novo. Olha o cruzamento. Recebe de volta. A chance bateu. Ela passou à esquerda. Chegou. Chegou bem pra fazer no quarto. Tentando cruzamento. Armou o cruzamento, jogou pra área. Tinha posicionou, faz agora. Bobeou a marcação, deu duro em cima dele. Tentando cruzar. Grande do... É gol! Gol contra a bola era perigosa. A jogada se armou, passou pela defesa. Fica ali com os olhos arregalados e infeliz. Tirando a possibilidade de defesa. O atacante estava em posição de impedimento, mas o assistente levantou a bandeira, acerta o assistente. Fica ali com os olhos arregalados e infeliz. Fica ali com o desvio. A bola batida pra área. Olha a bola batida de longo. Aí escantei de novo. O jogo vai ficar dramático no final. A bola batida pra área. Pra saber de brincadeira, não bateu pra frente, tá certo. A bola lançada mais à frente. E aí a falta marcada. E é lance pra cartão. E fez uma falta também boa. Fez um toque errado. E aí E aí Os esbarcou a falta. Vamos aí, passando dos 30 minutos deste segundo tempo, você vai curtindo uma goba, resfrenhando o fato de não ter tido o cartão amarelo, não, não foi com nada, foi com o corpo trombando em cima do avanço normal, né, falta de jogo, não, houve falta sim, mas falta de jogo. Exato, exatamente, rasgou por baixo, matou a jogada, o árbitro parece ser enérgico e feliz do Arnaldo, vamos mostrar para o cartão amarelo, está tomando o jogo na mão, claro, esse jogo não pode descuidar não, tem que estar focado, vamos ver a cobrança, isso aí é o que vai fazer desse momento. Tentando cruzar... Vou preparar para gritar, agora, bate, bate que faz, olha o gol, olha o gol, gol! Agora haja coração, amigo, e não tem nada a descer de ficar todo mundo aí atrás, não. Belíssimo, um golaço, não fica mais bonito assim, não fica mais legal fazer um gol, agredir, tem jogadores agressivos de qualidade, muita qualidade, tomara que agora faça vários gols, vai ficar bem bonito o espetáculo, é isso que a torcida quer... Recebe de volta. Põe ele mesmo atrás da bola, saúde, hein? Ele que fez o passe, ele que foi lá dividir, mais jogada ali na... Recebe de volta. A gente paralisa, marca a falta. Ficou pelo cartão amarelo o Arnaldo, parece que são baratos. Exatamente. Esse não quer saber ali de voltar o goleiro na frente não, ficou difícil, rifou pra frente, bateu pra frente, tira o perigo. E tá certíssimo, Galvão, você coloca um conceito, né, de tentar sair com a bola no chão, de quebrar essa primeira linha de marcação pra abrir o campo, mas é do jogador a decisão do risco assumido, tem horas que não dá, joga essa bola lá na frente, recompõe e não sofre, não é mais. Quantos gols tem saído pelo exagero de ficar se tocando bola em cima de uma situação de aperto ali atrás. Gol! Agora haja coração, amigo, e não tem nada dessa de ficar todo mundo aí atrás, não. Ele deu um tapa na bola, não deu chance do goleiro. Tentando cruzar. E já tá batendo pro lado, onde o bico da chuteira tá apontando. E na hora que começa a colocar volume, começa a ocupar o campo de ataque, começa a criar a chance de ficar difícil de segurar. E aí E aí E aí A bola batida pra área, se impulsionou, faz agora! O pé direito, a bola subiu demais, ele se lamenta. Ela passou. Ela passou. O toque foi muito forte. A bola é recuada lá atrás. A bola é recuada lá atrás. A bola é recuada lá atrás. especial, a você telespectador, torcedor do Brasil inteiro, dezenas de milhões de pessoas, muito obrigado pelo carinho, pela gigantesca audiência, que coisa boa que é fazer um bom jogo e ter vocês nos vendo o tempo todo, futebol na Globo aqui é emoção e o jogo foi mais preso, no segundo tempo melhorou um pouco gente, muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência fico com a programação na Globo de novo, obrigado pelo carinho obrigado pela audiência, até a próxima futebol na Globo aqui é emoção e aí e aí e aí e aí e aí Tchau!